Oi, 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 queria acordar na barraca da praia, oi, 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 queria fugir. Me manda, se nunca balancei, ei, eu já me liguei, bate uma onda, você balançou, onda te pegou, toca uma banda, eu já balancei. Alô, alô! Oi, gente! Meu nome é Bey-Ginácio. Eu sou um galpaca e vai tocar bem. A nova CD de Índia Urbana, übersetzt Stadt-Indianerin, erscheint este ano e eu me ameaçoo. Primeiro vem a minha nova CD de Índia Urbana, eu comei gerade do vídeo-drede em Rio, ele foi para mim incrível. Veja, vamos dançar? Primeiro vem a minha nova CD de Índia Urbana,